Qual a diferença entre o Google Fotos e galeria? A galeria do celular, ela mostra as fotos, ó. Então se eu vier aqui, ó, e abrir a galeria, o aplicativo de galeria, aqui ó, galeria, e eu aperto, eu vejo as fotos que estão dentro do meu celular. Fotos e vídeos, que estão dentro do meu celular. E quando eu venho aqui e abro o Google Fotos, eu vejo todas as fotos, aqui ó, quando eu venho aqui e abro assim, ó, eu vejo todas as fotos que estão no meu Google Fotos. Então, uma, de um lado eu vejo fotos que estão somente dentro do meu celular. Fotos que, se eu perder o celular, se ele cair no chão e estragar, se eu for roubado, se ele cair na piscina e estragar, se acontecer qualquer coisa com o celular, as fotos que estão na galeria, eu vou perder. Porque são fotos que estão dentro do celular. Agora, quando eu tenho uma foto que está no Google Fotos, significa que aquela foto está na nuvem. Então eu consigo acessar essa foto através da internet. E essa é a principal vantagem do WhatsApp, né, sobre todos os outros métodos de armazenamento. É através do WhatsApp, do Google Fotos, que você consegue salvar as fotos na nuvem e sem risco de perder. Aí você não tem risco de perder.